Você conhece pessoas que vivem num relacionamento desgastado? Num relacionamento que parece que perdeu aquela essência de realmente fazer acontecer? Esse é o tema do episódio de hoje. Relacionamentos. Pare de desgastar os seus relacionamentos. Uau! Seja bem-vinda a mais esse episódio de hoje. Vamos falar de um relacionamento. Será? Será que você tem comportamentos que desgastam a relação? É isso que você vai descobrir. Porque eu vou falar pra você cinco comportamentos que desgastam um relacionamento e fazem com que esse relacionamento vá por água abaixo. Tipo assim, fez M, deu descarga, sabe assim? Eu recebi uma mensagem, um pedido da Tamara. É isso? Tamara. Dá uma olhadinha no pedido dela. Na minha casa crescemos sem elogios. Tudo que fazíamos não passava de obrigação. Então tinha uma crença de não merecimento enorme, que já melhorou muito. E estes dias, uma ficha minha caiu. Eu não sei lidar com elogio. Tantos que recebo, pois penso que a pessoa está apenas sendo gentil. E aquilo não é verdade. Mas o mais grave é que eu não sei elogiar. Em muitas brincadeiras me vejo fazendo comentários depreciativos. Brincando realmente. Depois paro e penso que poderia ter usado palavras motivadoras e feito elogios. Mas não, acabei fazendo o contrário. Vamos entender aqui que elogio é uma forma de você manter um relacionamento e contribuir na autoestima do outro? Sim, é uma forma. Inclusive aqui nesse canal tem um monte de conteúdo sobre autoestima. Vou deixar aqui uma playlist sugerida para vocês. Se por acaso é a sua primeira vez aqui, se inscreva e clica no sininho para ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo no ar. O próprio YouTube vai te avisar. Mas vamos lá. O elogio ajuda num relacionamento? Sim, o elogio ajuda num relacionamento. Ele fortalece a autoestima da outra pessoa. Mas nós aprendemos a elogiar. Elogiar é um comportamento. Assim como andar de bicicleta, assim como falar em público, são comportamentos que a gente aprende e nós também aprendemos a elogiar. E muitas pessoas não aprenderam a elogiar e também não aprenderam a receber elogio. Para começar, quando você receber um elogio, o que você precisa fazer? Obrigado. Obrigada. É a primeira coisa que você precisa fazer. Nada de dar justificativa. Nossa, Gi, que colar lindo. Menina, comprei numa promoção baratinho. Você nem acredita. Não é isso. A pessoa não perguntou se foi numa promoção, se não foi. Você foi elogiado? Agradeça. Primeiro exercício para você ter. Topa fazer esse exercício de agradecer aos elogios? Deixa aí a hashtag eu topo. Inclusive, se você gosta desse conteúdo de desenvolvimento, deixa o seu like, porque isso é um elogio para mim e ajuda esse canal a crescer. E aqui eu entro no segundo ponto. Elogiar as pessoas ao seu redor é muito positivo, mas tem que ser um elogio verdadeiro, não um elogio sarcástico e nenhuma crítica. Para criticar, muitas vezes a gente está pronto, mas para elogiar, nossa, é um esforço surreal. Você criticar a outra pessoa destrói o relacionamento. Agora, você elogiar, você fortalece o relacionamento. O que você faz mais no seu dia a dia? Você mais critica ou você mais elogia? Mais um aspecto que eu quero te falar é, seja grato. Demonstre gratidão. Quando você exerce a gratidão, você fortalece seus relacionamentos. Quando a pessoa fez um simples favor para você, o qual poderia até mesmo não passar da obrigação dela, mas mesmo assim você agradece de coração, genuinamente, isso super fortalece o relacionamento, fortalece a relação, isso é uau. Você quer um efeito uau nos seus relacionamentos? Pode agradecer, pode elogiar que vai dar certo. Crítica, depreciação, reclamação, dizer que o outro não fez mais do que obrigação, isso explode o relacionamento e o coração fica em cacos. E quando você tem um relacionamento desgastado, um relacionamento destruído, isso prejudica até mesmo na sua motivação para construir um novo relacionamento. Você já sentiu isso alguma vez? Já? Deixa aqui nos comentários, hashtag eu já. Inclusive, você quer que eu fale mais sobre reconstruir relações? Deixa aqui abaixo seus pedidos também, porque eu volto para falar sobre isso. Porque quem manda nesse canal? Quem, quem, quem? É você. Beijos e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!